Começa agora mais uma edição do programa Lourenço e Lourival, conhecidos como as Vozes de Cristal. A dupla já gravou centenas de músicas, entre elas o clássico Franguinho na Panela. Acompanhe este e outros sucessos com Lourenço e Lourival. Menina da aldeia, chega o espor aí. Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, sai amarrada na escadeira. Te encontro agora completamente diferente, tão bonita e atraente. Queria tanto ser o seu primeiro namorado. Seu marido apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora? Voltar de novo ao tempinho da escola, e com você novamente estudar. Menina da aldeia, menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola, só pra ver você chorar. Quem diria que você iria ficar tão bonita? Não usa mais o vestido de chica, nem a sandália de amarrar. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura. Parece mesmo uma escultura, delicada no andar. O tempo transformou, aquela menina feia, no corpinho de sereia, um encanto de mulher. Queria tanto ser o seu primeiro namorado. Seu marido apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora? Queria, voltar de novo ao tempinho da escola, e com você novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola, só pra ver você chorar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Pra voltar outro dia, daqui uns dias. Se Deus fizer. É quando vocês me esperam, nós estamos aqui, né? Estamos no ar. Um abraço, do Lourenço. E um beijo, do Lorival. Fica com Deus! Tchau! Até de repente. Música